O que é que estas armas acho que... Eita! Estou tomando tiro! Caraca! Estou tomando tiro ainda? Estou escondindo-me atrás de uma árvore. Vou descer para cá. Pois é, isso não tinha nada na bosta do avião. Era um bait. Dois para a bala. Aí sim! E... ... ... ... ... ... ... ... ...